Estamos aqui no Criatório C&C do meu amigo Candinho tirou aqui a gaiola de bigodinho africano filhotinho ele vai quantos dias tem esse filhotinho, Candinho? está com 3 dias 3 dias ele vai tentar dar uma comitinha para ele aqui, que é usual não está fazendo isso só para gravar não vai abrir o biquinho, abriu recebeu a comitinha o Candinho cria aqui do Criatório C&C ele cria tarim bigodinho africano tarim é o pinta silva da Venezuela bigodinho africano, o xanto e o pinta silva português o telefone dele está no vídeo se alguém quiser fazer contato com o Candinho está na descrição do vídeo esse aqui é um filhotinho de de bigodinho africano aquele ovo ali, ah não, aquele ovinho lá é um ovinho de plástico é utilizado como para ele escorar que tem um filhote só aí coloca um ovinho de plástico para escorar a feminha, vamos ver se a gente consegue ver ela aqui a mãe dele está escondidinha ali, lá no cantinho lá no cantinho e aqui está o filhotinho papinho cheio sempre você ajuda Candinho sempre dá uma curtinha para dar uma reforçada porque está no finalzinho da temporada agora ok então está bom está na descrição do vídeo o telefone do Criatório C&C aqui de Betinho do meu amigo Candinho um abraço então e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo